olá tudo bem com vocês hoje quero te compartilhar esse lindo vídeo eu ganhei essa planta de presente do meu filho fiquei super feliz que maravilha de planta né gente que maravilha de presente é uma planta linda nossa margarida ela é uma herbácea é esse nome herbácea ela simboliza a inocência a simplicidade me lembra muito minha infância quando eu tirava suas pétalas uma a uma com o pensamento de saber se a pessoa me queria bem ou mal por a inocência mesmo acho que muitas crianças fizeram isso eu fiz várias vezes essa planta atrai abelha e borboletas também é muito cultivada em jardim usadas em decorações e em buquês ela aprecia ambiente de clima frio por isso que em gramado é privilegiado com o seu cultivo dessas lindas flores a curiosidade que cada flor é um buquê né o que parece pétalas na verdade é flor e o centro amarelo são muitas flores muito pequenas e agrupadas né o centro na verdade a flor muito pequenas interessante isso né gente então isso é tudo quero eu quero te compartilhar esse momento bem legal né espero que gostem também é uma planta muito apreciada por todos por sua beleza ela tem dado da comprida né e da curta essa que é uma curta tem umas que mede até 2 metros em gramado é muito usado assim praças por causa do clima né mas também a gente pode cultivar é o cultivo dessa planta a gente tem que colocar a água aqui na terra é o que eu vou fazer assim com outras que eu tenho e cultivei até hoje a gente tem que ter nossos cuidados então hoje vou fazer o replante dela e vou colher essas sementes para me ter várias margarida espero que gostem de aquele lá e que aquele comentário top aí um like bem bonitão então até o próximo vídeo grande abraço bye bye beijo grande e aí E aí E aí E aí E aí E aí